Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1912 de hoje, segunda-feira, 19 de março de 2012, vamos às minhas cheias. Concursos, 31 mil chances e salário de até 23 mil reais. Devassa informatizada nos contra-cheques de 450 mil. Estado vai passar pente fino e eletrônico para cortar servidor. Filho de Ike atropela e mata ciclista. Na sessão ataque, Botafogo e Flamengo vencem. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do Seteu Futebol e com algumas notícias do Proteja 26.org. Hoje tem seu Coringa número 1, a promoção relógio do dia do seu Jornal do Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Amorim já está lá pra você. Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção relógio do dia do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o relógio do dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar vinte selos, mais nove e noventa. É isso mesmo, são apenas vinte selos, mais nove e noventa. Promoção relógio do dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é por quê? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. Oitenta e oito. Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP. Vinte mil setecentos e quinze zero zero três. E o telefone é o CEL Operador. Vinte e um. Dois quatro. Meia um. Zero. Tecla um. 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 Tecla um. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla dois. Gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões. Sextas-feiras, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Traduz-se do espanhol para o português. Hum, você acha que o espanhol é fácil, quase igual ao português, né? Traduz a frase que eu vou dizer agora. Lá vinha um tarado pelado com seu saco em las manos, Corriendo atrás de la buceta para comer burro e chupar pintão. Traduziu? Acertou? Tem certeza? Então vamos confiar a tradução. Lá vem um homem louco, careca, com seu paletó nas mãos, Correndo atrás do micro-ônibus para comer churros e viver cachaça. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim. A notícia mais quente do dia. Devasse informatizada nos contra-cheques de 450 mil. Estado vai passar pente fino e eletrônico para cortar servidor. Auditoria do Governo do Rio não será mais manual. Variedor para achar como indevido de matrícula inclui 92 cidades. Professores são principais investigados. Detais na página 23 do dia. Na página 21 da Sessão Economia, concursos 31 mil chances e salário de até 23 mil reais. Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade na União, Estado e Municípios. Na página 21 da Sessão Economia, no Jornal Dia, vejam onde estão as vagas. Na página 26 da Sessão Mundo, duas brasileiras são libertadas. Lá para sequestros no Egito. Elas foram sequestradas pelos beduínos, que são os nativos lá no Egito. Mas já está tudo bem com elas. Elas foram libertadas e tal. Elas são evangélicas, né? De uma igreja evangélica lá em Osasco. Nas páginas 38 e 39 na Colônia de Laldias, filho de Dodô do Pichote, de 10 anos, descobriu que tem um linfoma. Filho de Ike atropela e mata ciclista. Herdeiro do empresário Isiluma de Oliveira, Thor Batista atropelou o ajudante de caminhão, Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, em pista da Washington Luiz, na altura de Xerém. O rapaz prestou socorro e fez o teste do bafônico, que deu negativo. Segundo ele, o ciclista cruzou a estrada. Thor tem 40 pontos na carteira. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. O pai de Thor, Ike Batista, disse assim. Infelizmente, aconteceu um acidente fatal, mas a imprudência não foi do Thor. Maria Pereira, mãe de Kielson de Wanderson, disse assim. Ele sempre andava pelo acostamento. Não acredito que tenha cruzado a pista ali. Na página 13 da ascensão Rio de Janeiro, gasto de bicheiro em um mês é a maior que verba da PM em um ano. Na ascensão ataque, Filipe Gabriel marcou 3 e Cleverson entrou e fez o gol. Filipe Gabriel marcou para o Botafogo e Cleverson marcou para o Flamengo. Botafogo e Flamengo vencem. Botafogo bateu o Vasco por 3 a 1 no Engenho, com 3 gols de Filipe Gabriel. Flamengo derrotou o Friburguense com um gol de Cleverson. 1 a 0. Detalhes entre as páginas 3 e 7 do seu Jornal Dio. Anteparevich, croata, assassino, carniceiro, encoberto pelo Vaticano. Croácia, a irrestrita cumplicidade do Vaticano com o sanguinário ditador assassino croata Anteparevich, quem com ele apoiou nazifascista, estabeleceu uma sinistra ditadura totalitária e expressamente racista e católica na Croácia, segundo o jornalista Pedro Arturo Aguirre. Pavelich, criminoso sem escrúpulos, fundador da fundação ou da organização revolucionária coata insurgente e também conhecida como Ustacha, um dos melhores assassinos disfarçados pelo Vaticano. Melhores? Não, piores, né? Autor de crimes que conseguiu chocar até mesmo os nazistas e fascistas, como o assassino de Pavelich, começou em 1929 na Itália, obviamente em um recesso do catolicismo, quando o refugiado cria a organização revolucionária croata insurgente, grupo relativamente pequeno, sem uma ideologia clara e dedicada a atividades terroristas. Em 1934, traz ordens para assassinar o rei Alexandre e ao ministro dos negócios estrangeiros francês. Pavelich reforça sua aliança com os fascistas italianos, adota um discurso a evolução antissemita e propõe a Croácia uma espécie de catolicismo nacional que naturalmente satisfaz os interesses de um dos principais financedores do Ustacha, o Vaticano. Além de ser um ditador egocêntrico, faltou carisma e oratória, mas pela promoção do Vaticano, como uma cruz católica, fez com que pareça um herói dedicado à purificação da raça croata, purificação obtida através do extermínio de populações sérvias, ortodoxas, judias e muçulmanos. A Igreja Católica apoiou este assassino e seus seguidores, mesmo a partir do púlpito onde o monstro franciscano perigou a grandeza de Pavelich e o sucesso de seu trabalho de exterminador. Importantes figuras da Igreja Católica, como o Papa Pio XII, foi o maior encobridor do assassino sático e a lista no papo aí. Em 1941, ele se reuniu com o arcibispo primário, ou o arcibispo primário da Croácia, Aloysio Stepnack, que celebra a vitória fascista. É claro que a celebração rendeu fruto a Stepnack, que foi nomeado Supremo Vigário Apostólico Militar do Exército Ustacha. Depois de terminada a guerra, Pavelich se refugiou em um mosteiro austríaco disfarçado de monge, ou de mosteiro? Oh, é, disfarçado de monge, em 1946. E depois de lá se refugiou no Castelo Gandolfo, residência de Verão dos Papas, onde mantém encontros secretos com o Mons. Montinho, secretário de Estado Vaticano, e mais tarde se tornaria o Papa Paulo VI. Ele termina os seus dias na Espanha Franquista, em 1959, onde seu leito de morte recebe a bênção do Papa João XXIII. Aliás, aqui no Rio, o Papa João XXIII é um viaduto, que liga de um lado da Penha ao outro lado da Penha. Aliás, que liga de um lado da Penha circular, onde está o Parque aí Barroso, ao outro lado da Penha, onde está o terminal rodoviário, né, de poucos ônibus, né, como o 485, o 497, e por aí, aqui no Rio. Bispo Raymond Lay enfrenta a demanda por pornografia infantil. O Bispo Raymond Lay pertencia à Ordem dos Irmãos Cristãos da Irlanda, no Canadá. A mesma Ordem Católica comitou tortura, abuso sexual e assassinato nas escolas residenciais, orfanatos, reformatórios na Irlanda. Otaua, capital do Canadá. O ex-bispo Lay, ou Lerrey, enfrenta desde os anos 80, uma ação promovida, ou uma ação movida, pelas vítimas do orfanato Monte Cashel, dirigida pelos Irmãos Cristãos da Irlanda, no Canadá. A mesma Ordem Católica comitou tortura, abuso sexual e assassinato nas escolas residenciais, orfanatos, reformatórios na Irlanda, há décadas, como documentário no relatório Ryan, publicado pelo governo leandês em 2009. Este orfanato em St. John's, Newfoundland, fechou em 1990, após ter sido revelado que os funcionários rotineiramente abusavam de cerca de 300 moradores há várias décadas. Ex-bispo católico Raymond Lay, ou Lerrey, da diocese de Antigonish, Nova Escócia, Canadá, declarou-se culpado perante o Tribunal de Otaua, de poluição e de importação de pornografia infantil. O prelado católico dos 70 anos foi preso, em setembro de 2009, pela polícia do aeroporto de Otaua, quando chegava ao Canadá, procedente do estrangeiro. A polícia disse que os controles do aeroporto encontraram na memória de seus computadores portáteis e em memórias externas, USB, um grande número de pornografias pornográficas de meninos de 8 a 10 anos de idade. E peça que desta vez, este repetido pedófilo escondido embaixo do Sabatina seja condenado e colocado atrás das grades. E agora as notícias do site Bofo Chico. Chris Martin ficou chocado ao saber que Obama escuta Coldplay. O cantor disse que nunca imaginou que o presidente americano ouvia suas canções. Chris Martin comentou que, quando conheceu o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nunca pensou que ele diria que ouvia as músicas do Coldplay. O astro britânico achou uma honra que o líder de um país tão importante ouvisse suas canções. De acordo com o site Contact Music, Chris explicou, conheci Barack Obama no verão, e ele me disse, tenho suas músicas no meu iPod, e eu pensei, aposto que ele desiste para todas as estrelas do pop que ele encontra. Não podia tirar isso da minha cabeça. A ideia do presidente dos Estados Unidos ter uma das minhas músicas em sua lista de reprodução era surreal demais, disse o líder do Coldplay. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Namor de Shakir e Gerard Piquet, esfriou. Revista afirma que o jogador de futebol quer terminar a relação. Siga a revista espanhola, Bane Dalles. O Namor de Shakir com o jogador espanhol, Gerard Piquet, pode estar com os dias contados. A publicação afirma que o craque, que não está vivendo seu melhor nome profissional, acredita que o Namor seja responsável por sua falta de concentração. Uma fonte contou que Piquet se sente muito pressionado por os direitos do Barcelona, que estão sempre criticando seu rendimento em campo. Com medo de perder a oportunidade de sua vida de converter-se em um dos melhores jogadores da Espanha, Piquet seria disposto a terminar o relacionamento. Recentemente, em uma entrevista, o jogador desmitiu que vai se casar e ainda afirmou que um casamento agora não está em seus planos. A revista contou que o Namor dos dois deu uma esfriada, e, por isso, Chakira viajou sozinha em férias, na companhia apenas de seus pais e seu irmão Antônio. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Luiz, edição 1912. De hoje, fica por aqui. Um super vídeo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida. Abençoe, abraçoe. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. E aí 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 E aí